Oi princesas! Então, hoje eu vim com um vídeo de comprinhas de algo que eu queria há muito tempo, só que eu não estava encontrando, né, da forma que eu queria, porém agora encontrei e vim gravar esse vídeo pra vocês, é, pra mostrar onde eu consegui comprar, quanto que foi e assim, super hiper, vai combinar com a minha cozinha. Então, é, eu resolvi gravar e vou mostrar pra vocês. Tcharam! É as minhas panela rosa, gente. Então, vamos lá? Então, eu só tirei o nozinho daqui, mas eu vou abrir agora com vocês, né? Então, vamos lá. Então, a tampa veio assim, algumas no jornal, embalada no jornal. São cinco panelas, então, exatamente, cinco tampas. Vem sem o puxador, né? Porém, o puxador tá aqui dentro, que eu já vi, pra conferir certinho, né, se tinha vindo tudo certo. Então, as tampas da panela, vou mostrar pra vocês. Ó, da pequena. Ó. Aqui. Essa. E essa que é a maior, gente. Vou colocar aqui. Aqui, ó, como eu falei, né, da tampa, junto com os parafusos. Veio tudo certinho. Eu já tinha conferido, mas tá aqui, ó, cinco. Tudo certinho. Então, vamos lá mostrar as tampas, as tampas não, as panelas, né? Veio esse daqui, ó. Parece um caldeirão pequenininho, né? Aí, a tampa, gente, eu não vou montar agora, só que, ó, deixa eu só colocar aqui em cima, pra vocês terem uma ideia, né, de como é. Vou mostrar pra vocês, ó. Assim. Né? Vai ser dessa forma. Depois eu vou... É... Eu não sei se eu vou soltar o vídeo antes ou depois, mas vocês vão ver elas em vídeo aí, tá? Só vocês acompanhar o canal. Tá aqui, ó. Veio essa. Eu não vou fazer isso em todas, eu fiz aqui só pra vocês terem uma noção de como é, tá? Não, o vídeo vai ficar muito longo. Veio essa. Veio essa daqui, ó. Que é mais baixa. Que é essa. Ó. Vou colocando aqui do lado, gente. Veio essa daqui, ó. Gostei. E o alumínio é super bom. Muito bom mesmo. Veio essa, que é a quarta. Ó. E é rosa, gente. Com umas pintinhas azul. Eu achei super bonitinho, super fofo. Né? Com umas pintinhas azul. Ó. Vou colocar aqui do lado. Essa daqui, gente, é a última. É a grande. Ó. Então tem essa. Essa. Essa daqui. Essa. E é essa, gente. Então, é assim, ó. Achei super linda. O material super bom. Estou amando. Né? Isso porque nem usei ainda, né? Detalhe. Nem usei ainda. Já tô amando, né? Então vamos lá. Vamos continuar, gente. Vamos continuar, porque aí eu fui lá e encontrei outras coisinhas, né? Não resisti, né, Brasil? Não resisti. Acabei encontrando mais coisinhas rosas. Então eu quis comprar. Então agora eu vou mostrar pra vocês. Então, princesas. É, eu esqueci de falar. O preço, né? Tá aqui, ó. Tá no saquinho que veio a panela. É 59 reais. Então, gente. Como eu estava falando pra vocês, eu não resisti, né? E comprei outras coisas. Vamos lá. Essa chaleirinha, gente. Super linda. Super fofa. Olha esse cabo. Que coisa mais moderna e bonita. E olha o tamanho dela, gente. Dá pra mim colocar no cantinho do café. Dá pra mim colocar em outros lugares também. Nossa, muito bonitinha. Eu vou abrir aqui com vocês. Ah, já vou falando o preço. Essa foi 21 reais, gente. E eu achei que foi super em conta onde eu comprei. Daqui a pouco eu vou passar direitinho onde foi que eu comprei o endereço. Então, vamos lá. Ai, que coisa fofa. E eu abrindo aqui junto com vocês. Gente! Eu não acredito. Eu não sabia que vinha isso, ó. Olha, dá pra fazer o chazinho aqui, gente. Olha que coisa fofa. Ó, que bonitinho. Eu não sabia de verdade que vinha isso aqui. Porque como lá é todas embaladas, não dá pra você olhar, né? Nossa, e a moça nem me falou. Olha dentro, gente. Como eu disse, ó. A lumina é muito bom. Super fofa, ó. Ó. Ó a tampinha. Que linda, gente, ó. Então, ó. Assim. Foi 21 reais. Comprei também, gente. Essa caneca. Olha que linda. Foi 9 reais. Prestar aqui. 9 reais. Olha que coisa fofa, gente. Olha dentro. Olha que linda. E todas é rosa com as pintinhas azul. Muito linda, ó. Então, foi 9 reais. 10 reais. É... Agora vamos... Esse aqui. Esse aqui é uma leiteirinha. Foi 14 reais. Presta aqui. Olha, gente. Que coisa linda. Nossa, eu tô amando. Amando, amando, amando. Ó a tampinha. Então, ó. A leiteirinha. Gente, olha que charme. Né? Essa cuscuseira rosa. Nossa, quando eu vi, eu fiquei louca. Falei, gente do céu. Uma cuscuseira rosa. E do tamanho bom, né? Porque eu tenho uma de alumínio. Normal. Da cor normal. De alumínio. Só que... É maior, né? Eu queria uma menorzinha. Pra quando for fazer só um pouquinho. Olha que linda, gente. Olha. Olha essas alcinhas. Que charme. Estou amando tudo que eu comprei. Ah, esqueci de falar o preço, né, gente? Espera que eu já vou falar pra vocês. Ó. Que bonitinho. Então, gente. O preço foi R$16,00 na cuscuseira, né? Achei super linda. Ó a tampinha. E agora, por último. Comprei uma frigideira. Só tinha desse tamanho, gente. Então, eu comprei. Essa daqui vai ser só pra fritar alho, cebola. Porque como eu faço na panela elétrica, Aí eu frito aqui e jogo lá. Ó. Foi R$16,00. Essa frigideira. Com tampa de vidro. Super linda. E moderna, né, gente? Ó. E que coisa fofa, gente. Olha. Olha o tamanhinho. É pequenininha, ó. Cabe na palma da minha mão, assim. Super fofa, antiaderente. Parece ser bom, viu? Ó. Super linda. Olha que coisa fofa, gente. Nossa, minha cozinha vai ficar mais linda ainda. Estou amando. Bom. Agora, como eu disse pra vocês, né? Que era o último. Acabou as comprinhas, né? Rosa. Então, eu vou falar pra vocês onde foi que eu comprei. Ó. Eu comprei na casa do alumínio. Que é loja de fábrica. Por isso que eu paguei barato. Ela fica na Avenida Celso Garcia. Número 47. Fica no Braz, São Paulo. Então, eu vou deixar aqui pra vocês tudo certinho. Tá bom? E lá, gente, tem muita coisa. Não tem só isso. Lá tem forma. Lá tem panela de pressão. Lá tem panela de cozinhar verdura. Fazer pipoca. Tem muitas opções, né? É que, num momento, pra mim, o principal era esse, né? Então, por isso que eu quis comprar. E muitas coisas, assim, tipo panela de pipoca. Pra mim, não serve. Porque eu não como muita pipoca. E quando eu como, já é aquelas pipocas doces, assim, né? Então, eu já faço direto no micro-ondas. Não tem esse problema pra mim. Então, é isso, meninas. Tchau, tchau. Um beijo, princesas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.